Queridos amigos, sou o Dr. Máximo Pezzatini, cirurgião geral do aparelho digestivo em Roma, na Itália. Este vídeo nasceu por uma ideia de um amigo brasileiro, também médico, e está dirigido a todos os colegas médicos e a todos os profissionais de saúde do Brasil, com a finalidade de compartilhar a experiência italiana e minimizar os riscos ocupacionais e individuais de todos vocês e dos seus familiares. Como vocês já sabem, nessas últimas semanas o mundo inteiro está falando do que está acontecendo na Itália. Uma crise nunca vista antes em tempo de paz. Sim, porque meu país está em guerra, e os médicos estão trabalhando com cenários típicos da medicina de desastres. Em meio a esse caos, há aquele que tem que desempenhar uma tarefa especialmente difícil. Os médicos e os profissionais de saúde. São eles que enfrentam a pressão para salvar vidas, dia após dia. Também são eles que estão pagando o maior preço por falta de equipamentos de proteção individual. Estou falando de roupas adequadas, óculos de proteção, gorros, máscara cirúrgica para tratar os doentes. Sim, gente. Na Itália, uma das maiores economias do mundo, por causa do rápido exponencial crescimento de infecções, há falta de equipamentos de proteção basilares. Também esse rápido crescimento do número dos doentes desencadenou uma das maiores crises da história do Serviço Nacional de Saúde Italiano. Um serviço de saúde considerado o segundo melhor do mundo. E se o incremento dos doentes não parar nas próximas semanas, vamos ficar completamente sem recursos humanos e tecnológicos. Aqui é verdade, temos uma população muito idosa. Muitos pacientes precisam de tratamento semi-intensivo ou mesmo intensivo. Eles precisam de dispositivos que os ajudem a respirar e houve uma escassez deles nas unidades de terapia intensivas. Não estávamos preparados. Mas não acreditem que os idosos ficam doentes e entubados. Não são somente eles. Imaginem que foram 24 os médicos que já morreram por causa do Covid-19 na Itália. Imaginem que também mais de 2 mil médicos e profissionais de saúde estão infectados até hoje. Várias indústrias aqui na Itália já foram convertidas. Mesmo como acontece em todas as guerras. Mas nesse caso não é para produzir canhões, mas para a produção de respiradores e aparatos necessários a salvar vidas. Foram convertidas, mas não tivemos tempo para organizar o sistema. Vocês vão ter mais tempo e vão ter a possibilidade de fazer experiência com o que aconteceu e está acontecendo agora na Europa. Primeiro de tudo, quero negar o que aconteceu em alguns jornais estrangeiros, ou seja, que estamos deixando morrer os pacientes maiores, fazendo uma espécie de seleção sobre quem entubar e quem nem merece um tentativo de cura. Claro, não estamos em condições de tentar o que vocês chamam de milagres. Mas acreditem, não deixamos ninguém para trás. Ninguém. Aqui na Itália, muitos hospitais tiveram uma profunda mudança por lidar à emergência. Todos os maiores hospitais regionais foram convertidos em hospitais Covid. Isso quer dizer que estão especializados e finalizados ao tratamento de doentes com infecção por Covid-19. Nestes hospitais, todos os serviços que não estão diretamente relacionados com Covid-19 foram fechados. Estou falando dos serviços de ortopedia, de cirurgia, de endocrinologia, de cronologia e mais. Imaginem que a cirurgia oncológica ou de urgência, assim como os outros serviços essenciais, foram descentralizados em poucos hospitais regionais, onde pode-se fazer estas cirurgias. Já não tem alguma distinção entre um cirurgião e um internista ou um pneumologista. Somos todos médicos, todos soldados contra o coronavírus. Para vocês que moram no Brasil, país em que a epidemia está ainda aparentemente controlada, é muito importante vocês ficarem em casa. O vírus, lembrem que não tem pernas, mas caminham com as pessoas. É importante manter uma distância de um metro e meio mínimo entre as pessoas. É fundamental respeitar esta orientação, porque o coronavírus não é transmitido pelo ar, mas pelo contato com gotículas expelidas por um indivíduo contaminado, que se chama de droplet, em inglês. E essa distância mínima é necessária para que você não seja atingido por possíveis gotículas que saem da boca da pessoa. Lembrem também que tem muitas pessoas sintomáticas capazes de transmitir o vírus, que estão entre a gente. Mas o distanciamento social vai além e também significa não tocar em outras pessoas, o que inclui apertos de mão, abraços e beijos. O toque físico é a maneira mais provável de uma pessoa pegar o coronavírus e a maneira mais fácil de o espalhar. Muitas lojas, se ainda não fecharam lá no Brasil, eu acho que também vão fechar por causa dessa emergência. Mas com toda certeza os mercados vão ficar abertos. Então não façam o erro que já fizeram os italianos, os franceses e os espanhóis. Não precisa ter pânico de ficar sem comida. Não se concentrem fora dos mercados tentando fazer compras desesperadas. Também lavar as mãos é basilar e pode fazer a diferença. O vírus sobrevive por muitas horas em superfícies e essa é uma importante forma de contaminação. O vírus pode viver diferentes horas nas superfícies contaminadas. Imaginem que sobrevive 4 horas na superfície de cobre, mas 24 horas nos cartões, 48 horas no aço e bem 72 horas no plástico. Assim entende quanto é importante limpar bem os invólucros que compramos nos mercados, nas lojas, simplesmente com álcool, por exemplo. Também é importante sanitizar e desinfectar superfícies. E também não usar os sapatos que usamos na rua em casa. Agora, para os colegas médicos que vão entrar em contato com pessoas com síntomas respiratórios ou suspeitos, é preciso utilizar máscaras cirúrgicas. Nas áreas de assistência hospitalárias, além das máscaras cirúrgicas, é importante utilizar luvas, bata descartáveis e óculos de proteção. As máscaras, estas que têm um filtro eficiente para a retenção de contaminantes, que aqui chamamos de FFP2 ou FFP3, devem de ser utilizadas em todos os procedimentos que podem procurar aerossol. Estou falando de traqueostomias, intubações, endoscopias ou simplesmente para retirar a amostra das vias respiratórias dos pacientes suspeitos que precisam ser diagnosticados. Para não ter elevado acesso às emergências dos hospitais de pacientes positivos ou pacientes que poderiam ser positivos, aqui foi muito importante a formação dos médicos especialistas em medicina de família. Amigos, a gente não teve muita oportunidade de se organizar, porque não tivemos tempo. Vocês vão ter mais tempo. E agora, amigos, chegou o momento de me despedir de vocês. Sobretudo, não tenha medo da epidemia. Se acontecer o que está acontecendo aqui na Itália, aqui na Europa, lá no Brasil, vocês vão ter a força, o exemplo da Itália, porque das experiências se aprendem muito. Mas lembre que para alcançar um objetivo, é preciso dar os primeiros passos. Vocês têm tempo para dar os primeiros passos. Não prendam os pés. Tê-los no chão não significa ficar parado. Então, amigos brasileiros, a Itália está ao lado do Brasil. Para qualquer coisa, estamos aqui. Boa sorte.